E hoje o Cruzeiro não perdeu por causa da forma de Diniz jogar. Na verdade, a saída do Cruzeiro de trás, que talvez seja o aspecto que mais apareceu do que normalmente a gente rotula como o futebol do Diniz, ela quase fez o Cruzeiro ganhar o jogo, embora ele tenha cedido as chances. Porque as chances que o Cruzeiro teve foram todas em transição. Atraindo o Fluminense para fazer a saída e abrindo o campo a partir daí. E aí, nisso, o Cruzeiro executou bem. O ataque mais agrupado e com jogadores quase todos juntos da bola no mesmo lugar do campo ainda não é algo que aparentemente esteja ali posto para esse time fazer e o jogo não mostrou tanto. Para mim, a única parte que eu concordo com o Diniz, que o resultado talvez nem conte o jogo, mas eu não acho que a superioridade do Cruzeiro teve lá o tempo todo. Acho que o segundo tempo do Cruzeiro foi bem abaixo. O Cruzeiro não defendeu bem, o Cruzeiro já não construía tão bem. Nem o lance da grande defesa do Fábio na cabeçada do Matheus Henrique é meio uma exceção. Especialmente quando mexe na formação de meio, o Cruzeiro perdeu um pouco de combatividade por ali, já não conseguia ser tão dinâmico no centro do campo. E acho que o Cruzeiro fez o segundo tempo bem abaixo. Não que o Fluminense tivesse criado muitas oportunidades. O Fluminense melhorou um pouco, mas o jogo perdeu também em qualidade, especialmente após 1x0. O Fluminense sair na frente determinou muito do jogo. Agora eu estou curioso do que vai ser para frente esse trabalho, porque teoricamente o Cruzeiro tem bom material humano, especialmente no meio campo, para fazer esse estilo de jogo que o Diniz gosta. Tem que ver a questão do Cássio, como é que vai se desenvolver a parte com os pés. E tenho a impressão de que o ataque do Cruzeiro precisa ser mais preciso. A gente precisa, não é de hoje, nem até antes do Diniz, a gente via o Cruzeiro tendo um volume de jogo muito grande, criando oportunidades e desperdiçando. E hoje foi mais um exemplo disso, né Alex? Está faltando um pouco de cuidado para que os atacantes do Cruzeiro coloquem essa bola para dentro. Pela qualidade individual que tem o Cruzeiro. Teve um tempo em que o Seabra assumiu, que são maneiras diferentes do trabalho, a gente falava que o Cruzeiro vinha de um sistema defensivo sempre muito forte, né? E fazia poucos gols desde o ano passado. O Seabra chegou e ele realmente, com dois atacantes abertos, e o Matheus Pereira sendo esse falso 9 e meia, fazendo super bem, ele melhorou muito o Cruzeiro nesse sentido. Manteve essa solidez defensiva, mas ele conseguia construir nesse sentido. E agora o Diniz, até ele encontrar o que todo mundo pode realmente fazer sobre a questão de tirar o melhor de cada um, e esse melhor de cada um, foi criado as oportunidades, e na verdade quando você não faz o gol, daqui a pouco pode ser que você vai se frustrando e não venha a questão da confiança, às vezes ela vai embora, né? Então é importante, sim, o Cruzeiro realmente trabalhar e ter cabeça no lugar, porque tem muito mais time, né? Para entregar para um treinador ou qualquer outro treinador que viesse com essa capacidade, a competência do Diniz e experiência, entregar um material humano que ele pode realmente trabalhar. A tendência no futuro é que ele consiga realmente trazer tudo isso que ele quer para o futebol, mas a eficiência para buscar realmente conquistas que o Diniz falou, e lógico, o torcedor do Cruzeiro, o clube, que o investimento precisa e quer, eles vão precisar melhorar nesse sentido para ganhar os jogos. Curioso que há dois meses esse Cruzeiro foi ao Newton Santos, quando fez 3x0 no Botafogo, chutou cinco vezes no alvo, fez três gols. Quer dizer, finalizou, o Botafogo acertou o alvo o dobro de vezes e não conseguiu marcar. Ou seja, o Cruzeiro já teve um momento no campeonato em que conseguiu aproveitar as oportunidades. Incrivelmente o Cruzeiro, depois que chegaram os reforços, lógico, o Matheus chegou super bem, que eu acho que é o melhor que chegou e chegou jogando. Parece que depois esse negócio de tentar aconchegar quem chegou, parece que deu uma quedinha. Mas não era um trabalho, a gente via aqui, de repente, de demitir um treinador com o trabalho do Seabra também. Isso tem que ser dito. Então, como isso também às vezes acaba caindo dentro de um grupo, a gente não sabe o resultado que isso pode acarretar. Claramente o Seabra não era o treinador do Pedrinho. Isso. O dono que comprou a Sávio. Especialmente em termos de grife, né? É, exatamente. Mas o trabalho era bom. Vamos ouvir mais dois personagens aí do jogo. Cássio, pelo lado do Cruzeiro, Arias, autor do gol do Fluminense. E ambos falaram depois da partida do Maracanã. E a gente mostra para vocês aqui no Troca de Passes. Olha, cara, honestamente, o jogo contra o Vasco e esse jogo, a gente conseguiu fazer bom jogo. A gente conseguiu fazer gol. A gente acabou pecando na centralização e acabou não fazendo gol. E isso, quando não acontece, a gente acaba perdendo e empatando em casa. Isso acaba não mostrando o brilho do trabalho que vem sem feito. O time dominou, na minha opinião, dominou o Fluminense aqui. Teve três, quatro oportunidades de fazer gol. A gente acabou não fazendo. No segundo tempo, foi um jogo mais equilibrado. A gente foi castigado com uma bola aí e acabou perdendo o jogo. Mas tem que servir de aprendizado, crescimento. Mas não acho que hoje o Cruzeiro fez um mau jogo. O Cruzeiro se impôs, jogou, arriscou. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer os gols e acabou sendo castigado no final do jogo. Você sentiu que no segundo tempo, talvez, o time sentiu um pouco a questão física? Não sei se pode ser algo, uma coincidência ou se tem a ver também com essa adaptação. A intensidade do jogo, eu não vejo isso. Eu acho que criou até o final. No final, ali, até depois do 36 e 17, o Fábio fez uma grande defesa de uma cabeçada ali no segundo tempo. Mas, na maior parte do momento, o Cruzeiro esteve melhor que o Fluminense. Só que o futebol, quem é mais efetivo, ganha. E o Fluminense foi efetivo. A gente acabou tomando o gol e continuou jogando, buscando. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu um resultado melhor. Cássio, você falou sobre os dois jogos bons que o Cruzeiro fez, mas não fez gol. O que você acha que está faltando para o Cruzeiro conseguir definir melhor? Acho que ele vai sair. Em outros momentos, os jogadores decidiram para a gente. E não falo direcionando para o pessoal da frente atacante. É no conforme geral. Hoje, tu vai ver. Tem vários outros jogadores que não são atacantes. Se tiveram oportunidade, a gente não conseguiu fazer o gol. Então, é ter calma, tranquilidade. E acho que quando a gente começar a bola, vai começar a fazer gol. Acho que vai melhorar. E ter confiança e continuar trabalhando. Como está sendo para você, só para encerrar. Como está sendo para você essa fase de começar a jogar saindo com a bola com mais frequência? Você está entendendo que está acontecendo de uma maneira natural? Que está fluindo bem esse processo? Eu acho que é normal. Não vejo nada. O Diniz não está me pedindo nada extraordinário que eu já não fiz em outros momentos. Que é sair jogando, jogando curto. Ano passado, eu tive mais de 80% de acerto em passes. Acho que fui o segundo goleiro que mais acertou passes. Estatisticamente. E é trabalho. Sinceramente. Isso criou uma situação de dificuldade. Não vejo isso, até porque do jeito que o Diniz joga, ele dá muito mais opção de jogo. Os jogadores têm que dar muito mais linha de passes. Se você perguntar para qualquer goleiro, a dificuldade de você jogar com os pés quando os jogadores não dão linha de passe. Aí não tem o que fazer. Pode ser um fenômeno que tem dificuldade. Mas a partir do momento que você tem linha de passe, fica fácil. E eu vou errar conforme, como todos os goleiros erram. Tem momentos que eu vou errar passe e isso, qualquer goleiro erra. Está aí o Cássio também falando sobre essa questão. Interessante. Em outros momentos, já foi o Fábio. Foi. O questionado. Em outros clubes, outros goleiros. Embora enquanto eu estava no Fluminense, o Diniz, uma vez, eu estava conversando com ele e ele falava no trabalho do Fábio, que era muito impressionante como a essa altura da carreira ele abraçou a ideia de incorporar algo novo ao jogo. E ele citou que, para ele, o Cássio estava passando, já na época, no Corinthians, num processo de crescimento nessa... Com o Vitor Pereira, né? Com o Vitor. Acho que era com o Vitor. Estou tentando puxar pela memória. O Vitor exigiu um pouco mais do Cássio. E que ele tinha percebido o Cássio melhor. Então, até ele repete agora, quando faz a coletiva dele de apresentação, que ele já imaginava receber um Cássio. E aí é interessante o Cássio desmistificar um pouco dessa coisa. Para fazer o jeito de jogar no Diniz, tem que ter jogadores de altíssimo nível. Primeiro que a própria trajetória do Diniz mente isso, que o primeiro grande time dele era uma equipe de investimento mais baixa. Segundo que a tese é justamente que, se você aproxima e cria a opção do passe curto, você não precisa ser um gênio, um jogador de grandes virtudes, para conseguir fazer essa bola chegar ao companheiro. É a solidariedade entre os jogadores facilitando e criando opções de passes mais simples. E a repetição, é o estímulo. O Cássio ou qualquer outro goleiro, ele vai precisar sempre de algo. Mais habilidade que se tem, porque o goleiro não vai driblar, concorda? Então, ele precisa receber a bola, mas ele precisa ter para onde vai. Senão, tem zagueiros, tem laterais que não sabem o que fazer com a bola em momentos assim. Tem hora que a grande dificuldade para o goleiro é no domínio, né? Muitos goleiros, às vezes, têm dificuldade no primeiro toque na bola. Se o primeiro toque não for bem orientado, escapa e ele fica em pânico. E hoje, mesmo que não seja do treinador, os treinadores de goleiro, isso eu peguei do final da minha carreira e depois trabalhando, eles já trabalham muito mais isso. Aquecimento com bola, joga bola quicando. Então, depende muito. Eles já começam a praticar esse negócio de domínio e passe curto, longo, sob pressão. Lógico que no treinamento é diferente do jogo, mas eles já estão repetindo. E isso é por isso que os goleiros estão ficando mais preparados para esse jogo moderno. E assim, e nem sempre a gente coloca muito de personalizar no treinador. Tem vezes que a própria dinâmica atual do jogo, desde a proibição do recuo, desde o aumento das pressões, hoje você não tem... Um tiro de meta não precisa mais sair da área, você pode cobrar para o jogador que está ali do lado. Antigamente, o jogo tinha muito essa zona mais confortável, que o zagueiro ficava com a bola, normalmente os times não iam pressionar. Você não controla mais o que o adversário vai fazer. Ele te impõe... Se você for pressionado um contra um na sua saída de bola, ou você usa o goleiro como esse homem livre, ou vai restar você ter a bola longa, alguém para disputar essa bola, e eventualmente você pode nem ter esse jogador no seu time. Então, nem sempre é uma escolha. O chutão, ele já é algo que faz parte do jogo. Então, isso não precisa nem treinar. Se tiver ruim, ele vai fazer isso. Eu tenho que estimular outras coisas. E num momento certo, eles vão sentir segurança para fazer no jogo. Quem trata bem a bola é Arians, ele fala agora aqui. Sempre, sempre. É, isso aí. Vamos ouvir o meio do Fluminense. Bom, eu acho que era um jogo extremamente importante para nós. Vale falar da importância, porque eu acho que, como falei aí, na beira do campo, não está sendo um ano fácil para nós. Não está sendo dias fáceis para nós lá dentro do CT, dentro de casa. E, no fundo, a gente sabe que não era para a gente estar nessa situação. Mas, já que estamos, temos que ter a coragem de lutar até o fim. De que sabemos que temos as ferramentas necessárias para tirar o Fluminense dessa situação. Que não era nem para estar, mas temos que afrontar a nossa briga hoje. Então, eu acho que hoje era um jogo desses que, como você fala, era muito importante ganhar, porque agora tem uma data FIFA. E é importante para o lado mental, para você preparar o jogo que vem logo da data FIFA, que é um Fla-Flu, você está fora da zona. Então, eu acho que a gente hoje sabia da importância do jogo e encarou o jogo como uma decisão, mas com esse componente especial. O Ares, o Keno acabou de sair daqui e falou um pouquinho sobre o reencontro com o Diniz, do quanto que o Diniz é um treinador especial para ele, enfim, para o estilo de jogo. Conversando com o Diniz, algumas vezes ele já disse que talvez de todos os jogadores que já passaram por ele o que mais sempre soube ler ele foi você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse reencontro. Eu vi que o abraço mais longo que ele deu foi em você. e falou alguma coisa no seu ouvido, se você puder confessar. Não, na verdade, como você falou, o Keno falou certo. O Fernando é um cara muito querido por nós. Eu acho que é um cara muito importante para nós e para todos os tricolores, porque vale lembrar que é o treinador das grandes conquistas até agora de Fluminense. Então, é um cara lá dentro muito querido, mas que hoje era um rival, era o adversário. Então, a gente se preparou sabendo que ele conhece muito a gente, a gente conhece muito dele. Então, hoje era o jogo para a gente fazer mais além do que a gente vinha fazendo. E do abraço é porque eu acho que a particularidade é que o único jogador que não conseguiu se despedir dele aqui no Fluminense fui eu, que eu estava na Copa América. Então, eu acho que a gente não teve esse momento que ele teve com todo mundo aqui no clube. Então, foi meu encontro porque a última vez que eu vi ele foi quando saí para a Copa América, ele ainda era o treinador do Fluminense. Então, claramente que a gente se falou por WhatsApp, a gente trocou mensagens, ligação, mas na cara foi hoje. Então, eu acho que por isso a gente se tomou esse momento a mais para dar um abraço que sempre é bom. Você vê pessoas que são queridas por você. Eu queria te perguntar sobre a torcida. Primeiro, porque o próximo jogo é um Fla-Flu, um clássico. A importância do Fluminense sair com uma vitória, né? Contra o... O que é que foi nesse jogo, gente? Amigo, Vival. Não, hoje. Esqueci. Cruzeiro. Cruzeiro, isso. Para a data FIFA e depois para o clássico. E falando de torcida também, eu queria que você falasse como que o protesto da torcida lá no CT chegou até vocês, porque o elenco não estava presente, né? Como é que chegou até vocês essa reunião que a torcida teve com a diretoria? Bom, eu acho que primeiro falando de hoje, a torcida... Eu acho que a torcida sente de Fluminense que é o importante. Que ela sente que ela é muito importante no clube, mas muito mesmo. Então, eu acho que ela sabe que tem momentos que ela carrega o time no colo, se você pode falar. E empurra a gente para frente. Então, eu acho que hoje as pessoas que estavam aqui no Maracanã foram importantes para nós, porque não pararam de apoiar o time, de incentivar, de puxar o time para frente. Então, eu acho que a gente vai precisar muito deles nesse momento final, porque no fundo eles dão esse suporte que a gente está precisando. Eu acho que é um momento de todo mundo unir a nossa força, porque claramente o Fluminense está acima de tudo e a gente tem que brigar por manter o Fluminense onde minimamente teria que estar, que é aí fora dessa briga. E se falou do protesto. Claro, como eu falei, mais além do protesto, mais além dessas coisas que a torcida tem o seu direito de reclamar quando está achando que o negócio não está indo como deveria ser, a gente está se cobrando muito lá dentro, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem um elenco, tem um time para ser um ano muito melhor do que está sendo o 2024 para nós. Então, eu acho que a cobrança está sendo bastante elevada. A gente está até num momento de estresse alto, mas a gente tem que ser maduro nesse momento para também saber lidar com tudo isso. Então, eu acho que no fundo a gente se sente quando não faz um bom jogo. Eu acho que a gente fez uns últimos jogos bastante abaixo do que a gente poder ir. Então, a cobrança realmente iniciou internamente. A gente se reuniu, falou o que era para falar. Eu acho que a postura hoje mudou. Se a gente vê, a postura hoje foi totalmente diferente. Que não é fácil jogar nessa situação que a gente está. Que claramente os jogos são diferentes. A maneira que você ganha os jogos são diferentes, porque são situações diferentes. A maioria de nós não está acostumada a lidar com essa situação. Mas eu acho que claramente que para nós não tem problema nenhum da torcida comparecer, porque eu acho que ela está no seu direito, como a gente também está no direito de cada vez também se cobrar mais e fazer melhor do que a gente vem fazendo. Arias, o que você acha que é fundamental para o Fluminense? Está aí, John Arias, jogador do Fluminense, autor do gol da vitória. Vitória importantíssima para o Fluminense, que tirou o Fluminense da zona do rebaixamento. Vamos ao intervalo aqui no Troca, meia-noite e 43. Voltamos já, vamos falar sobre a vitória do Criciúma. É, o Criciúma em casa, no Heriberto Rios venceu mais uma, se afastou da zona do rebaixamento, colocou vários times entre ele e o décimo sexto colocado. 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense.